Olá, torcedor fiel, você que faz parte da torcida fiel do ABC e do América. Eu aqui também faço parte dessa turma que coopera com o torcedor fiel, cooperando também com essas duas equipes, ABC e América. A minha empresa é a Natal Rigol, eu tenho parceria com a telepesquisa para ajudar essas equipes. E digo a você que na hora que procurar um produto, procure nas nossas empresas da Natal Rigol, onde você vai encontrar um produto mais qualificado, pois nós estamos há 20 anos no mercado e procuramos sempre atender o nosso cliente com a melhor qualidade possível. Para que o nosso cliente possa ser bem atendido com o produto que ele procura e também com a orientação do que ele busca. Para isso nós temos os consultores de modas, em que tanto na área masculina como feminina e também na área de noiva, o nosso cliente possa ser bem atendido. Para isso estamos aqui sempre à sua disposição. E para adiantar, eu queria deixar para você, torcedor fiel, que nós da empresa Natal Rigol temos uma parceria com o torcedor fiel e se ele nos procurar, nós temos desconto diferenciado. Ele pode procurar aqui no nosso site, que ele vai ver constantemente a gente está apresentando propostas e descontos especiais para o torcedor fiel. Então sempre que quiser alguma empresa dentro do nosso segmento, pode procurar Natal Rigol que você vai ser sempre bem atendido.